Priscila e Jorge se conheceram numa festa aqui em Goiânia e logo começaram a namorar. Tudo certo, exceto por um probleminha. Ele mora em São Paulo e ela aqui em Goiás. Sem contar uma pequena turbulência na pandemia, lá se vão oito anos de embarques e desembarques aqui e lá. A nossa história começou nessa ponte aérea e ela ainda é assim, então o aeroporto tem tudo a ver com a gente. De 15 em 15 dias, estamos aqui. O aeroporto atrapalhou ou uniu vocês mais? Uniu cada vez mais, né? Quando a gente chega, a gente fica com saudade, quando vai embora dá mais saudade ainda. É bem interessante também. Eles agora resolveram casar. Passaram tanto tempo em aeroporto que decidiram fazer um ensaio fotográfico para o álbum de casamento aqui no Santa Genovelo. A gente sai do trivial. Geralmente o trivial são fotos no pôr do sol, fotos com vestidos rodados. Aqui já está uma coisa mais casual, focada no aeroporto. O que é legal é que a gente pôde captar a essência do casal que traz nesse relacionamento a união que sempre acontece nos aeroportos. Às vezes se encontram no aeroporto para poder fazer a viagem deles. A profundidade, dá movimento, dá coisas que o casal não está esperando, que é uma coisa maravilhosa. A gente é só para ver o resultado mesmo. A gente vê o tanto que fica bem diferente para eles. A gente tem uma planilha no Excel com as passagens, as idas e vindas já se organizando. Acho que a gente já tem passagem aí para uns dois meses, né? Dois, três meses, é. Sim. Chegando e comprando a próxima. A quantidade de voos entre Goiânia e São Paulo, mais de dez por dia, facilitou muito a vida do casal. Mas nem isso eles querem mais. O casamento marcado para daqui um mês deve encerrar a rotina de viagens. Pelo menos as viagens separadas um do outro. Agora eu venho para cá. Então é o último voo. É o último voo. Separados. Sim. Expectativa e de muito amor, né? De que tudo dê certo, de que esse voo seja para sempre.